Você defende então que ou o benefício pago poderia ser uma complementação, no caso da pessoa que trabalha, ou suspenso temporariamente e se ela perder o trabalho, aí volta a ter o... Voltaria automaticamente. Automaticamente. Justamente porque ele é uma pessoa especial e precisa daquilo. Quando acontece, por exemplo, situações como essa, que as empresas passam por uma cobrança da lei e aí são obrigadas a contratar antes que elas sejam multadas, elas procuram esses profissionais lá com vocês na ADEFA? É, na realidade, nesse desespero, esses últimos dias a gente tem recebido vários encaminhamentos, vários ofícios, eles têm protocolado com nós lá os ofícios pedindo que não passam para nós, que eu também acho até que deveriam passar, os tipos de funções, o valor dos seus salários, porque às vezes essas pessoas que se procuram, eles querem saber informações. É como eu disse, eles não querem trocar o certo pelo duvidoso. Então eles protocolam lá com a gente. Só que aquele detalhe, hoje são várias empresas, eu não tenho um montante de deficientes cadastrados. Nós assumimos a direção da ADEFA há quatro meses, pegamos a ADEFA com 80 deficientes cadastrados. Tanto que uma determinada empresa da cidade, eu sugeri que eles colocassem também um anúncio no jornal, que aqueles que não estão comigo, passariam a ter essas informações para que fosse realmente marcado uma entrevista nessas empresas. Quer dizer que de repente o pessoal te pede, as empresas te pedem essas pessoas e você não tem como indicar. Falar a verdade, eu acho assim, não dá um terço das vagas que eles estão me sugerindo. E aí para preencher essas vagas acaba ficando complicado. Está sendo difícil, está sendo complicado. Como que as empresas estão fazendo na impossibilidade de encontrar esses profissionais? É, eles estão assim, como eu falei para você, procurando, veicular na imprensa, pedindo, buscando em outras entidades também. Hoje nós temos aí também, às vezes até uma parceria, a AVAP hoje, eles estão aí promovendo cursos de capacitação profissional também, gratuito são esses cursos, para que realmente possa até enquadrar também eles no mercado de trabalho. Então eles também têm uma fatia de pessoas cadastradas para esse curso. Temos também aí o Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência também, defendendo isso. As empresas costumam alegar que elas não encontram profissionais capacitados entre os portadores quando é preciso contratar para preencher a cota exigida pela legislação. Por que você acha que acontece isso? A maioria dos deficientes dos portadores tem mesmo essa dificuldade de se capacitar profissionalmente? Na realidade, até acredito que sim. É como eu disse, a AVAP hoje está sendo realmente um ponto de saída, até muito importante na nossa cidade, né? É um órgão que chegou realmente para ajudar muito, principalmente porque às vezes os cursos que poderiam ser para capacitação, às vezes poderiam ser pagos. Como eu disse, eles têm despesas já extras, né? Com a saúde, né? Exato. Então não teria condição de estar pagando um curso. Hoje não. Hoje a AVAP já vai começar a oferecer esses cursos, né? Uma outra coisa que eu acho é a questão dos benefícios. Quer dizer, as pessoas não vão buscar o trabalho porque é melhor eu receber 510 do que eu ficar todo dia acordando cedo e ir lá, você entendeu? Para estar enfrentando uma coisa que eu não sei nem se eu vou conseguir passar. Um outro lado é a falta realmente das adequações, das adaptações das empresas. Então, tudo amarrou. Eu perco a pensão, eu perco a aposentadoria. E outra, uma aposentadoria que não é cortada é aquela aposentadoria vitalícia. Mas para ele chegar a isso, pô, sinal que ou ele foi aposentado por invalidez, que já deixou claro que ele não pode trabalhar, ou aquele que complementou o seu tempo de serviço. Nisso, ele já tem uma idade bem superior que o mercado de trabalho vai estar aceitando. E principalmente sendo ainda deficiente físico, ele já está bem desgastado, que não é fácil. Ele reduz bem as chances dele mesmo, né? Exatamente. Exatamente.